Música Vai começar o movimento do infinito para trás contando aqui pela esquerda. Em tempos, não por movimentos completos. Um, dois, três. No três você trava ele quando ele chegar na lateral e joga a batida lateral para o lado direito. Pá! Simultânea a ela, você dá um segundo de diferença, milésimos de segundo de diferença. E faz a marcação do troco, já trazendo a perna junto com o movimento. Então fica. Vem para o infinito, infinito, travou, batida e ombro. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, não faz diferença? Tá, tá. Um, dois. E retornamos. Fazendo pela direita agora. Um, dois, três. Travou. Bateu. Bateu. Um, dois. Dois ombros. Um, dois, três. Quatro. Cinco. E. E. Um, dois, três. Bate, bate. E. E. E daqui nós vamos fazer o chininho na minha ponta. É um chininho que você vai pisotear os pés no chão, mas isolar o movimento que ele vai ficar a partir só no quadril, que você não ficar sapateando o corpo inteiro. Então, bate o pé no chão, toda vez que você bota o pé no chão, você vai escolher para a lateral. Piso na direita, quadrilha na direita. Na esquerda, quadrilha na esquerda. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. E. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós vamos fazer isso primeiro nos deslocando para a esquerda, depois para a direita. Então, vamos começar. Tirando o pé do chão e indo lá para a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sete é uma pausa. Você prepara para fazer a marcação de batida de quadril. E aí voltamos para o lado direito, contando de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fica de lado. E faz a marcação de novo da batida de quadril, mas dessa vez de perfil. E agora a gente sai com o último chininho. Sobe na meia ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete é a pausa. Oito. Você prepara. Dessa posição, o pé vai ficar. O pé direito vai ficar com peso. A esquerda vai ficar em meia ponta. Os braços para cima. Você vai abrir. E descer as mãos. Enquanto desce, troco e cabeça. Juntando tudo fica. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí